Disputa por terras, conflitos comerciais e luta armada para colocar seus aliados no poder dos países vizinhos. E tem versão política militar na Argentina e no Uruguai. Essa amizade formada na Guerra do Paraguai, ela começou em 1851, com a queda do presidente uruguaio Manuel Oribe, certo? Então, sendo o primeiro presidente a cair pela Força Armada do Brasil. Essa união futura deu, então, início a Frips e Animas. Conflito de interesse não é nenhuma invenção, realidade que existia naquela região, América do Sul. Um povo que seguia o estilo europeu, no seu dia de quatro países vizinhos lutando-se por poder. Uma grande sombra vinha a oferecer poder, poder. Mas de contrapartida controlava tudo nessas bacias. O que eles pensavam era em lucrar. Um pequeno país tinham que domar. Essa pedra no sapato tinham que tirar. Para a Inglaterra poder dominar toda a sua economia. Todos seus costumes, uma mão lavando a outra. É isso que resume o medo da autonomia do Paraguai. Quais bem desencandear uma grande luta. Triplice aliança, guerra do Paraguai. A guerra mais sangrenta da América do Sul. Brasil e Argentina ficaram endividados. E o Paraguai foi totalmente devastado. O medo fez a sua economia ser desfeita. E o que restaria a submissão, um endividamento. Fora a destruição do nosso território. Que durou seis anos. Que envolveu diretamente Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E indiretamente ela envolveu a Inglaterra. Que como a gente pode reavaliar, a Inglaterra foi a grande vencedora dessa guerra. Então a gente percebe que ao sair da guerra, o Brasil, a Argentina e o Uruguai saíram com as suas economias. Já não eram economias fortes. Eles saíram mais defasados com as suas dívidas externas aumentadas em decorrer da guerra. E o benefício para esses países não foram tão grandes quanto imaginado. Teve a aquisição de algumas terras paraguaia. A Argentina se unificou com o nome de Mitre, que era quem governava no período, quando terminou a guerra. O Brasil era o único país que ainda era monarquia, que participou da guerra. Teve também, devido à guerra, ao termo da guerra, as consequências para o Brasil. Além da dívida, foi abrir espaço para a abolição da escravidão em 1988 e a proclamação da república em 1989. O Uruguaio foi o país que menos sofreu com a guerra, pois ele foi um dos poucos que investiu. Ele teve também a sua dívida externa aumentada, mas não tanto quanto o Brasil e a Argentina. E o grande prejudicado mesmo foi o paraguaio, que estava começando a consolidar a sua economia. Teve a sua população masculina praticamente dizimada. A sua economia voltou à estaca zero. O país passou por grandes dificuldades, teve epidemias, teve fome, enfim. E reavaliando, a gente pode perceber que a Inglaterra foi... Até no século XIX, o Paraguai começou a ensaiar sua industrialização. E quis, por sua vez, abrir suas fronteiras comerciais. Dessa feita, a Argentina não concordou e bloqueou, ou limitou pelo menos, seu acesso à Bacia do Prado e a sua chegada ao litoral. E isso dificultou. Certo? E dessa forma, o Paraguai se viu aquado. E começou a formar um exército altamente competente e muito numeroso. Solano Lopes, por sua vez, filho do ditador, foi para a Europa, estudou táticas de guerra e retornou ao Paraguai. Nesse período, o Paraguai já era fortemente militarizado e ele bastante conheceu as táticas de guerra. Então, haja visto que ele estava com a fronteira bloqueada, ele resolveu iniciar uma guerra ou, pelo menos, iniciar um conflito para que ele pudesse ganhar territórios e, assim, conseguir acessar suas rotas comerciais. Só que, para isso, ele tinha que bater de frente com o Brasil, o Argentino e o Uruguai, que formaram a Tríplice Aliança. Então, o resultado disso foi uma guerra muito sangrenta. Isso causou muitos prejuízos ao Paraguai. Um dos maiores prejuízos foi a sua população, que foi dizimada, basicamente. Até que, no final da guerra, só restaram saudades entre 13, 14 e 15 anos, que lutaram junto com Solano Lopes até a morte de Solano Lopes. Então, esse foi um prejuízo muito grande para o país que, até hoje, sofre danos. Já para o Brasil, teve alguns benefícios, digamos assim. Fortaleceu muito o Exército, que naquele período era desacreditado, após a guerra saiu como vencedor. Se é que a gente pode dizer que não, a guerra tem um vencedor. E esse fortalecimento do Exército, que viria a influenciar também na República, na Declaração da República. Um dado negativo para os dois países foi o endividamento, certo? Aí que a Inglaterra atuou fortemente no empréstimo de dinheiro, no financiamento do material bélico, certo? Que era de interesse da Inglaterra também, financiar esse momento. Eu concordo que um dos motivos para a guerra foi a intervenção militar no Uruguai. O empreendedor Atanasio era hostilizado pelo governo brasileiro, afirmando que o governo do Uruguai não ajudava os brasileiros que lá revidiam. Por esse motivo, as tropas que estavam na fronteira atacaram como represálias. O governo brasileiro, que tinha colocado as tropas na fronteira, achava que a Argentina ia intervir com o que não ocorreu. Com a intervenção no Uruguai, o presidente do Paraguai protestou com o ataque. Isso que marcou foi o estopim da guerra. Pode-se falar que a guerra foi um dos motivos, pois há muito tempo o império vinha pressionando o governo paraguaio para assinar o tratado de limites de navegação. O Brasil queria conservar-se como grande potência e também manter suas navegações. Nada seria tocado e nenhum problema interno seria criado. Os rebeldes da Argentina tinham outra visão, queriam ser independentes e também criar sua própria nação, mas faltava aliados. E algumas peças no xadez foram encaixadas. Francisco Solano também compartilhava esse mesmo desejo, também almejava todo esse poder. Queria facilitar seu livre comércio e também se tornar um águia de potência, sem depender a ninguém, sem lever a ninguém. Queria o livre comércio, então começou a conversar. Acordo salado, nada poderia dar errado. Triplice aliança, guerra do Paraguai, a guerra mais sangrenta da América do Sul. Brasil e Argentina ficaram endividados e o Paraguai foi totalmente devastado. O medo fez a sua economia ser desfeita, o que restaria? A submissão, o endividamento, fora a destruição do nosso território. A justificativa mais provável que a gente tem para a guerra do Paraguai está relacionada com as questões da fronteira da América do Sul e também as rivalidades existentes nas regiões e o confronto de interesse desses países para o controle das navegações do Bacia do Rio Prata. A guerra do Paraguai deixou grandes marcas para esses países que dela participaram. O processo que desencadeou essa guerra foi o interesse do imperialismo britânico. Este teria como objetivo abrir a economia paraguaia para os seus produtos manufaturados e ainda eliminar aquele modelo autônomo paraguário de desenvolvimento que eles achavam que poderia ser seguido por outros países e assim poderia comprometer a predominância britânica na América do Sul. Também a questão da autonomia, da economia paraguaia com seu isolamento puxado para o comércio exterior isso foi um grave fator que provocou a guerra. A guerra também marcou uma infecção de leques de interesse e forças externas que atuavam na região. Consequentemente, o aumento de interesse pelas navegações fluviais e pelo livre trânsito para o comércio já que a saída do mar, ela tornava-se imprescindível para a continuidade do processo de modernização do Paraguai. Então, a partir daí, fojava-se um dos conflitos mais sangrentos e presentes na história da América do Sul. O Paraguai, com o final da guerra, ele foi quase todo destruído, né? Quebrou a sua economia autônoma de comercialização. Cerca de 80% dos homens foram dizimados nessa guerra e o Brasil também saiu perdendo, né? O Brasil saiu dessa guerra com dívidas de empréstimo que tinha feito com a Inglaterra e isso custou milhares de vida também para o Brasil e afetou bastante a economia. Mas lá no Brasil também, aqui, temos o outro lado, que os soldados que foram para a guerra, eles voltaram como, podemos dizer, muito valiosos e considerados um exército modernizado. O Paraguai terminou a guerra exaurido. Foram muitas destruições. O Brasil também ficou um pouco abalado. A inflação sofreu uma grande queda, por conta de que a Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil e ele teria que pagar no pós-guerra. Foi um momento difícil, tanto para o Brasil, mas principalmente pelo Paraguai, que perdeu entre homens e crianças. que também entraram na guerra. Foi uma guerra sangrenta e muito sofrida para os três países, mas o principal para o Paraguai.